Porque as vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho, eu não tenho, nunca sobra nada no final do mês. Mas claro, não vai sobrar mesmo. Porque onde as pessoas erram, Fernando? Elas pensam o seguinte, ah, eu ganho tanto, eu vou gastar tanto, e o que sobrar eu invisto. Tá errado. Olha, hoje nós vamos falar sobre investimento, porque o pessoal que acompanha aqui o canal pediu. Fernando, traz alguém para falar sobre investimento. Então eu agradeci aqui a Nelly, que mandou a sugestão de pauta, e por isso eu convidei o Rogério Brandão, ele que é planejador financeiro pessoal e familiar, e de uma empresa chamada Serafim. É com o Rogério que eu vou conversar hoje. E aí Rogério, tudo bom? Tudo bom, Fernando. Obrigado, obrigado pelo convite, e espero que seja um bate-papo bem descontraído entre a gente. Que legal, eu que agradeço você ter aceitado o convite, vindo até aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo tão importante pro pessoal, que é essa parte de finanças e investimentos, que eu acho que muita gente às vezes tem dúvida, e o mais perigoso ainda é que às vezes o pessoal cai na mão dos gurus da internet, que eu já tive a oportunidade de falar às vezes aqui sobre isso, que o pessoal às vezes acha que vai ficar rico do dia pra noite e acaba caindo em umas ciladas, né? Então a gente vai trazer algumas informações aqui pro pessoal entender um pouquinho mais desse mercado. Agora Rogério, pra gente abrir o nosso bate-papo. Vou investir carro ou casa? Vai depender, vai depender. Muitas das respostas que eu vou dar aqui pra você vai falar depende. Isso é uma coisa que a gente fala muito pros nossos clientes. Muitos vêm com várias perguntas, várias dúvidas na sua vida financeira, visto aonde, o que eu compro, casa, carro, o que vale a pena comprar, o imóvel, alugar o imóvel. Tudo vai depender, depende de muitas variáveis. Nosso trabalho de planejamento financeiro, a parte de investimentos, ela vai ser uma das últimas coisas que a gente vai lhe tratar. Porque muitas vezes o cliente chega com essa dúvida de investimentos e a gente fala, tá bom, mas como é que estão as suas finanças? Como é que está a sua organização financeira? Você está conseguindo fazer um orçamento? Você sabe de quanto tu gasta, quanto ganha, pra onde está indo o seu dinheiro? E pra um que fica pareça, Fernando, grande maioria dos nossos clientes lá na Serafim não sabem, não tem essa ideia tipo, ah, pra onde está indo o meu dinheiro? Qual que é o meu gasto com tal categoria? Então a gente começa a fazer um trabalho desses, pra aí sim, depois começar a trabalhar o quê? Antes do investimento, e aí é onde as pessoas mais erram. É a parte da estratégia. Antes de eu pensar em investimento, eu tenho que pensar na minha estratégia. É a parte mais importante. O produto vai vir depois. Então carro ou casa, como você perguntou pra mim, vai depender. Porque normalmente isso daí entra na parte que a gente chama de projetos de vida. Então o nosso trabalho do planejador financeiro é atuar como um guia, um ex-financeiro, como muitas vezes eu chamo, pra te guiar. Olha, você quer comprar um carro? É mais importante o carro agora do que pensar na casa nesse momento? Tá ok. Então quando você está conseguindo juntar? Não estou nem falando em investir, juntar. Porque muitas vezes a pessoa está tão preocupada em investir e pode acabar caindo nessas ciladas dos gurus de 2, 5% ao mês. E você fala o seguinte, tá, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então você tem que o quê? Ter o seu projeto de vida. Eu vou precisar desse dinheiro daqui a um ano? É uma estratégia. A casa, aí tem que pensar. Vai alugar? Vai comprar financiado? E aí tem que ser de uma forma que caiba no seu orçamento, mas ao mesmo tempo seja aquilo que você realmente quer. Então o trabalho do planejador financeiro, ele é um trabalho muito, que a gente fala, muito humanizado, muito personalizado, muito customizado. Entender realmente o que faz sentido pra você. Comprar o imóvel, alugar o imóvel. Tem clientes que falam, não, Rogério, eu não posso pensar em não ter imóvel no meu nome. Eu quero ter minha casa própria. Ok, vamos trabalhar pra que isso aconteça. Mesma coisa um carro. E claro, a gente tenta fazer de uma forma que é chato a gente, no trabalho do planejamento financeiro, cortar a expectativa do nosso cliente. Olha, você não tem reserva, Fernando? Então vamos primeiro montar a reserva, depois daqui 3, 4 anos você pensando no carro. Não, mas meu carro tá ganhando os pedaços. Então assim, vamos tentar um meio termo. Põe um pouquinho na reserva e vamos tentar se concentrar no carro, que é o mais prioritário. As pessoas, elas não trabalham, elas não conseguem trabalhar. Ao criar essa estratégia, você cria, poxa, quanto eu preciso ter pra minha reserva financeira? Quanto eu preciso ter pros meus projetos de vida? E aí começar a separar. O que é um projeto essencial pra você? O que é um projeto, por exemplo, o seu desejo e os seus sonhos? Na Serafim a gente separa uma questão de prioridade. Meu, prioridade é trocar meu carro que tá caindo aos pedaços. Ok, é o seu projeto essencial. E a gente nunca pode esquecer de uma outra coisa, que talvez seja... É, talvez não, é a coisa mais importante da nossa vida financeira, que é a nossa independência financeira, Fernando. A gente trabalha todo dia, estamos se esforçando, juntando dinheiro. Pra quê? A gente, claro, investir pra gente realizar pro dia de vida é importante. Mas o mais importante que a gente parar pra pensar é a nossa independência financeira. Aquele momento de vida, o que é independência financeira? Em que você não vai mais se preocupar em gerar renda. Tudo aquilo que você acumulou vai pagar os seus gastos mensais. Só que aí vem aquela questão. Quanto você precisa ter? Porque cada um, Fernando, tem a sua independência financeira. Eu tenho a minha, você tem a sua, seu pai tem a dele. Poxa, eu quero chegar aos meus 60 anos com uma renda de 10 mil. Legal. Quanto eu preciso ter, então? Um milhão, dois milhões? Eu não sei. Então, o nosso trabalho, e aí que é muito importante isso, é fazer o cliente conhecer seus números. No que ele conhece seus números, vai ficar muito mais fácil. Aqui a gente fala o seguinte, né? O que a gente leva no planejamento financeiro? Educação financeira. Com educação financeira, Fernando, você vai ter conhecimento. Vou começar a conhecer o quê? Meus números. Vou começar a entender um pouco mais de investimento. Eu vou começar a ver que, poxa, investimento de 10% ao mês, sem risco, tá estranho. Então, eu já começo a ter esse conhecimento. E isso vai me levar ao quê? A ter mais clareza da minha vida financeira. E essa clareza vai te dar uma coisa que é a coisa mais importante na nossa vida, que é a consciência financeira. Com essa consciência financeira, você vai fazer o quê? Você vai tomar melhores decisões. Então, eu tenho consciência financeira, eu sei que aquele investimento de 10% que estão me falando aqui por dia, né? Às vezes aparecem uns assim. Tá estranho isso. Não tá me cheirando bem. Não tá me cheirando bem. Vou estudar melhor a respeito. Ah, isso daqui é focatrua. Vou esquecer ele. E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a tomar melhores decisões, a gente tem o que a gente fala, que é o nosso objetivo, né? Como planejador financeiro, levar a pessoa a ter bem-estar financeiro. E quando você tem bem-estar financeiro, você começa a poder focar em outras coisas. Isso que a gente tenta mostrar pros nossos potenciais clientes, quando ainda não é cliente. Poxa, às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, ah não, tá tudo sob controle. Tá, ok. Legal que tá tudo sob controle de suas finanças, mas vamos aumentar o nível, né? Vamos igual no videogame, vamos subir de nível. Então, tá bom. E aí, como é que estão os seus investimentos? Quais são os seus números? Quanto você tem que juntar pra sua reserva financeira? E aí, a gente faz todo um trabalho muito personalizado de levar o cliente ao final ter esse bem-estar financeiro. Ô Rogério, agora eu entendo o seguinte, quando a gente fala de organizar as finanças, né? Eu imagino que às vezes as pessoas têm que começar a se organizar pra começar a investir. Eu acho que esse é um primeiro passo. E aí, eu entendo que existem três perfis de pessoas nesse sentido. Existe aquela pessoa que tá com dívidas, existe aquela pessoa que tá no zero a zero, ou seja, ela não tá com dívida, mas também não consegue poupar. E você tem o poupador, que é aquela pessoa que ela não tem dívidas, paga suas contas e ainda reserva um dinheiro pra guardar, que muitas vezes a pessoa guarda na poupança achando que tá fazendo um bom negócio. Perfeito. Pra gente começar a investir, eu preciso já ter esse perfil poupador? Ou seja, eu preciso sair das dívidas, aí passo pro zero a zero, aí eu começo a poupar pra começar a investir? Esse é o primeiro passo? É, de novo, vai depender. Assim, uma coisa muito importante, muito boa a sua pergunta, Fernando, porque sabe qual que é o pior caso? O pior caso não é o endividado. O caso mais difícil que a gente pega é o cliente que é o zero a zero. Por quê? O cara, ele ganha 10 mil, ele gasta 10 mil. Ele vai, aí ele recebe uma promoção, vai ganhar 12, ele vai gastar 12. E qual que é o problema aqui? O problema é que ele tá viajando, ele tá tocando de carro, ele tá tocando de casa, os filhos estão na escola boa, ele viaja com a família, viaja aqui no feriado, mas ele não tá juntando. E aí ele cria o que a gente chama de mal invisível. Então, ele aí, daqui 20 anos, ele vai querer se aposentar com 10, 15 mil, só que o que ele vai ter? Ele vai ter muita experiência na sua cabeça, na sua mente, uma experiência de vida, mas ele vai ter o quê? Um carro, uma casa, onde ele mora e 100 mil no banco, por exemplo. E ele quer se aposentar com 10 mil. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí é muito difícil você chegar pra essa pessoa e falar o seguinte, amigo, cliente, vamos viver dois degraus abaixo? Então, a venda de você gastar 10, você vai gastar 8. E vamos tentar achar ali, aí a gente, no nosso trabalho de planejamento financeiro, a gente já começa a separar as despesas em obrigatórias e não obrigatórias. Obrigatórias, Fernando, são aquelas despesas que eu preciso pagar pra minha sobrevivência. Eu não posso deixar de pagar condomínio, água, é... Electricidade, internet. Eu preciso pagar. Despesas não obrigatórias são aquelas que, por mais sacrificante que seja, eu consigo viver sem. Academia, restaurante, o barzinho com os amigos, é chato, é ruim, é. Mas eu posso viver sem? Posso. Por 3, 4 meses, posso cortar isso e me equilibrar? Posso. Então, o que é que acontece? A gente começa a fazer esse trabalho com o cliente de mapear as suas despesas pra aí sim fazer ele, muitas vezes, viver dois degraus abaixo e com isso ele conseguir juntar dinheiro. Agora, sua pergunta, por exemplo, uma pessoa endividada, depende da situação dela. Porque a gente, nós, né, no nosso trabalho, a gente já teve clientes que estavam devendo o famoso mega endividado. É o cara que tem um nível de endividamento patrimonial acima de 100%. Então, é uma pessoa que, mesmo que ela venda todo o seu patrimônio, ela vai continuar devendo. Então, nesses casos, a gente é um trabalho muito mais, assim, doloroso, digamos, de falar, olha, não é nem 3, 4 meses, 6, 7, 8 ou talvez um ano, vamos cortar todas as despesas obrigatórias, viver com aquele valor das despesas obrigatórias. Agora, você tenta buscar uma renda extra, uma renda a mais no seu trabalho, pra gente poder quitar e começar, normalmente, a gente começa com as dívidas mais altas, né, com as taxas de juros mais altas. Pra aí sim, daqui, ah, tá mais equilibrado, seu nível de endividamento tá até 30%, que é o que a gente, aquela literatura fala que é o ideal. Ok, aí talvez, aí dependendo do cliente, a gente pode começar a investir. E existem dois tipos de endividados, Fernando, o ativo e o passivo. O ativo é aquele que fala, meu, eu devo mesmo, não quero saber, eu vou gastar, tenho 5, 6, 7 cartões e eu já peguei casos assim. Devo, não nego, invisto quando puder. É, 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 é o cara que não pensa lá na frente. O passivo, e esse é mais fácil da gente trabalhar, é aquela situação que o cara tava bem, tava tranquilo, tava até juntando dinheiro, e aí teve um problema familiar, que ele precisou desembolsar um dinheiro que ele, nem que não tinha, mas gastou tudo que tinha ali, e agora tá, tá bem, tá bem apertado e muitas vezes teve que contrair dívidas por causa daquele problema específico. Essa é uma pessoa que desesperadamente quer resolver essa situação, não quer ficar devendo, né. Então é uma situação muito mais fácil da gente tá trabalhando. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte, e eu sempre falo isso pros meus clientes, investir, é, comece. Pode ser com 100 reais, 50 reais. Então dá pra investir com pouco dinheiro. Dá pra investir com pouco dinheiro. Hoje, o mercado financeiro brasileiro hoje tá muito mais consolidado do que no passado, e ele tá muito mais evoluído nesse aspecto. Hoje, com 50 reais você consegue investir, você consegue abrir uma conta numa corretora, você consegue, no próprio banco... E abrir uma conta na corretora é de graça ainda, inclusive, né. E hoje é de graça, é de graça, é de graça. Muitas agora têm até sistema de banco digital, PICs, então você consegue até concentrar seus investimentos numa coisa só. Rogério, agora, como a gente entrou nessa parte de corretora, eu queria entrar num gancho aqui que é o seguinte, invisto através de banco ou de corretora? É uma pergunta muito boa, por quê? Vai depender do perfil do cliente. Normalmente, né, também não fica só te respondendo depende, Fernando. Normalmente, na corretora você vai achar produtos melhores. Então, assim, claro, se você chegar pra minha mãe, tem mais de 70 anos, e falar pra ela, olha, abre uma conta aqui na corretora, putz, e ela nunca ouviu falar o nome, né, ela vai, não, eu quero deixar meu dinheiro no banco aqui, no banco grande. Eu não vou ficar insistindo pra ela ir na corretora, mesmo porque ela é uma pessoa que não quer, ela não precisa se preocupar com o quê agora? Rentabilidade. Então, ela quer ter o dinheirinho dela, rendendo ali hoje com a taxa de juros tão alta, você não precisa tomar grande risco pra ter 1% ao mês, pra ela tá ok, ok, deixa o dinheiro no banco, não precisa fazer, inventar roda. Agora, se é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa que tá começando a investir, ou mesmo, tá num momento de acumular, ou num momento de você procurar rentabilização, o Franco Mundi e Granir fala, né, você dos 30 aos 45 anos é a sua fase da rentabilização. Você acumulou dos 20 aos 30, agora você quer a taxa de rentabilidade. Onde você vai? Aí sim, o caminho ideal é você ir pra uma corretora, e aí toma um pouco de cuidado, porque você vai ter vários players no mercado, que vão poder te oferecer coisas boas e coisas ruins. produtos bons e produtos ruins. Mas, num primeiro momento, e aí sim, você tem que ter uma ajuda de um assessor, de um consultor de investimentos, pra te direcionar. Porque se eu abrir uma conta na XP, por exemplo, vou me cair lá 6 mil produtos. 6 mil produtos tem na XP. Qual que eu compro? O que eu invisto aonde? Qual que é o parâmetro, né? É, começo por onde? Você vai ter que estudar muito, né? Começo por onde? E aí, o que eu falo? Vamos dar dois passos atrás e vamos ver a sua estratégia. Ah, Fernando, você abriu conta na XP, você só precisa de uma reserva financeira que você ainda não tem. Ok. Então, vamos procurar um produto aqui, de alta liquidez, um fundo aqui que você não vai tomar tanto risco. Perfeito. Então, você viu como a estratégia é muito mais importante que o produto? Se eu erro na estratégia, eu erro no produto. Então, eu preciso primeiro pensar na minha estratégia, pra depois pensar no produto. Muito bom. Ó, quero continuar o bate-papo, mas quero chamar, como a gente tá falando de estratégia, Quero chamar o Thiago Berrach pra falar aí sobre as curiosidades, história, a respeito da Copa do Mundo. É um ambiente onde rola muita estratégia ali no campo. Vai aí, Thiago. Você sabe por que a Copa do Mundo de 1970 é tão importante para a história das transmissões esportivas? Estamos falando das transmissões de televisão. Então, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo foi transmitida ao vivo, via satélite, pra todo o planeta. São pelo menos 60 países que assistiram o Mundial ao vivo. E aqui no Brasil, também não foi diferente. A seleção brasileira, que foi campeã do mundo em 1970, naquele ano tão importante, com craques como Pelé, Rivelino, Jairzinho, Gerson, Tostão. Muita gente viu essa conquista já ao vivo pela televisão. Uma estimativa mostra que eram pelo menos 4 milhões de aparelhos de televisão naquela época aqui no Brasil. A Europa, antes de 1970, já tinha assistido alguns mundiais ao vivo por causa da proximidade geográfica do continente, mas não via satélite. Por exemplo, a Copa de 54, na Suíça, foi assistida por pelo menos 8 países ao vivo na Europa. E a Copa de 58, por pelo menos 11 países que assistiram aos jogos ao vivo. Mas a marca é realmente a da Copa de 70, porque é a primeira vez que o mundo inteiro viu uma Copa do Mundo ao vivo via satélite. E ainda bem que o mundo inteiro viu as façanhas do Rei Pelé, principalmente um dos grandes nomes da conquista do tricampeonato mundial em 1970. Muito bom, Thiago. Obrigado, viu? E você também pode acompanhar mais, ou se você quer saber mais a respeito de Copa do Mundo, você tem os três livros aí do Thiago, onde ele fala que o Brasil foi campeão, né? Os três primeiros campeonatos que o Brasil ganhou. Tem a biografia das Copas, onde ele fala sobre todas as Copas do Mundo. E ele também está escrevendo o quarto livro falando sobre o Tetra, onde a gente conquistou o Tetra lá em 1994. É isso, eu acertei, né? Obrigado, Thiago, mais uma vez. E segue aí também o Thiago Berrache nas redes sociais. Ô Rogério, agora falando dessa parte de investimento, né? Você tem investimento de curto e longo prazo. E muita gente às vezes fica imaginando, né? Fica ali deslumbrado, vamos dizer assim. Ah, não, eu vou investir tanto e aí vou ganhar X e vou ganhar Y. Eu vou ficar rico do dia pra noite, já vou conquistar minha independência financeira, né? Porque aí muitas vezes o pessoal ali, os educadores ou os gurus pegam assim. Ó, tá vendo? Tal dia, tal data, teve ação do fulano de tal, que não sei o quê. O cara que comprou ali 25 mil reais dessa ação no dia seguinte, ficou com 250 mil reais. E ele sempre pega esses casos assim, que são raríssimos, mas eles pegam pra vislumbrar ali a pessoa que vai investir, né? O que você pensa a respeito dos investimentos de curto e longo prazo? O que é melhor? O que é pior? Sei que você vai falar que depende, porque tem muita variável, né? Mas o que o pessoal procura mais? Como é que você vê isso aí? É o seguinte, dentro da estratégia que a gente monta, quando a gente trabalha no planejamento financeiro, você tem que separar as caixinhas. Então, receba financeira, eu preciso o quê? Ter liquidez. Ou seja, se eu preciso de 400 reais pra arrumar o meu beiro que estourou, eu preciso pra amanhecer dinheiro, então eu preciso de uma liquidez, que é o tempo que demora o dinheiro pra sair do investimento e ir na conta corrente. Então, eu vou sacrificar muita rentabilidade. Projetos de vida, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, um, dois anos. Eu vou trocar de carro, não vou comprar ações. Não vou. Médio prazo, vou fazer uma viagem pra Itália, ou longo prazo, vou fazer uma viagem pro exterior. Talvez aí eu já possa pensar em alguma coisa, uma mescla entre renda fixa, com algum tipo de fundo, algum multimercado. Isso pra daqui 4, 5, 6 anos. Agora, quando a gente fala sobre a nossa aposentadoria, nossa independência financeira, o que a gente tem que pensar? Temos que ganhar da inflação. É o primeiro ponto. Então, eu preciso de um investimento que me dê um IPCA, mais um determinado percentual. Por quê? Eu quero manter o meu poder de compra pra daqui 20, 30 anos, aqueles 5 mil que eu coloquei, eles pelo menos performarem mais que a inflação, mais um determinado percentual. O IPCA é a taxa de juros, né? IPCA é a inflação. É o índice que calcula a inflação, o IPCA. Taxa de juros é a taxa Selic. Hoje a gente tá com uma taxa Selic de 13,25 e uma inflação em torno de 4,5% a 5% vai dando uma variada. Então, hoje, pro investidor tá muito bom você investir. Então, você põe um Tesouro Selic, vai dar algo em torno de 1,04% ao mês, bruto. Principalmente nas fixas, né? Nas fixas. Por causa que taxa de juros alta, as fixas acabam sendo uma boa opção. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o Tesouro Selic, que é uma renda fixa do Tesouro Direto, hoje tá te dando 1% tranquilo. Você pode adquirir outros produtos de renda fixa que te dê melhor ou te dê mais rentabilidade, você pode procurar no mercado. O que a gente sempre pontua pro cliente é eu não posso te prometer rentabilidade. Por quê? Eu não sei quanto... Como vai ser o mercado daqui 10, 20, 30 anos? Como é que vai ser o Brasil? Não, quando estoura a guerra, acabou. Isso mesmo. Já melecou tudo. Quando a gente fala de investimento, Fernando, a gente tem dois tipos de riscos. O risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico, a gente fala que é o risco do sistema. O sistema do mundo. É uma guerra, é uma pandemia, são as eleições. A gente não sabe como o mercado vai reagir com isso ou quando esses eventos vão acontecer. E você tem um risco não sistêmico. O risco não sistêmico, eu consigo minimizar esse risco como? Pela diversificação. Então, se eu vou pensar num projeto de longo prazo, eu não preciso ficar só em um produto. Ou, ah, não, vou só comprar ações da Petrobras. Não. Compre ações da Petrobras, compre uma ação de um banco, compre a ação de uma mineradora, compre a ação de uma siderúrgica. Com isso eu vou o quê? Trabalhando com vários setores. Trabalhando com vários setores, eu vou conseguindo... Vou conseguir o quê? Diversificar. Eu preciso saber diversificar. Porque também não adiantado é comprar ações da Petrobras e depois eu comprar um fundo de ações que 90% desse fundo de ações tem ações da Petrobras. Então, eu não estou diversificando. Parece que estou, mas não estou. Então, não é só o tipo de produto saber o que tem lá dentro. Então, curto prazo, você perguntou? É, a gente vai trabalhar o quê? Com liquidez, nossa preocupação. Então, você pode pensar em um produto... Um tesouro selic hoje te dá um D mais 1. Ou, muitas vezes, em corretora, você tem um produto que é D mais 0. Pedir hoje de manhã e na tarde já está na minha conta. Médio e longo prazo, já dá para começar a trabalhar com uma certa diversificação. Não com produto só, mas você conseguir diversificar. Só voltando um pouquinho antes de você terminar o raciocínio. Esse D mais 1, D mais 3, D mais 0, né? Perfeito. Quando o pessoal pede ali ou na corretora ou no banco, o resgate do investimento dele. E aí tem mais esses dias para o dinheiro estar na conta e aí a pessoa utilizar esse dinheiro, né? Então, se for D mais 3, aí pedir, 3 dias está na sua conta, certo? Isso mesmo, perfeito. É isso mesmo. É o tempo que demora o dinheiro para ele sair do investimento e cair na conta corrente, na conta da corretora. Mas, basicamente, quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que sempre pensar na nossa estratégia. E sempre você perguntar, eu estou investindo para o quê? Esse 5 mil que eu tenho aqui para investir, eu vou investir ele para o quê? Eu tenho reserva financeira? Ah, tenho. Então, beleza. Está certinho aqui, já foi calculado. Como é que você calcula isso, né? No nosso trabalho de planejamento financeiro, ele é um trabalho muito minucioso nisso. Não é só pegar os 6 meses de gastos e multiplicar por 3, 6 vezes. Não, não. A gente tem um trabalho que a gente faz de entender o seguinte. Primeiro, reserva financeira, você vai utilizar em momentos que você precisa ter uma alta liquidez para o imprevisto. Também não precisa ser uma situação em que você fique sem renda. E aí vem aquela pergunta, se você ficar sem renda, você quer manter seu estilo de vida? Porque quem vai ditar seu estilo de vida são suas despesas não obrigatórias. Não, eu quero, quer continuar indo para o barzinho, indo para a balada, indo para a academia. Ok. Então, dentro do cômputo da reserva financeira, vai estar essa parte das despesas não obrigatórias. Então, o nosso trabalho é muito detalhado com o cliente nesse sentido. E aí, tá bom, tenho 5 mil, pretendo trocar de carro e eu também pretendo agora colocar para a minha independência financeira e minha aposentadoria. Ok. Então, vamos trabalhar, talvez, agora estou dando um exemplo, põe 50% para aquele projeto de vida de curto prazo e 50% já começa para a sua aposentadoria. O que eu sempre falo, como eu falei aqui, investimento a gente tem que sempre começar, nem que seja 50 reais. E por incrível que pareça, Fernando, as pessoas tomam gosto por isso. Elas tomam gosto. Quem nunca investiu na vida, começam a investir. Claro, os juros compostos, eles começam a fazer a mágica deles com o decorrer do tempo. O que são os juros compostos? Eu coloquei 100 reais hoje, ele me rendeu 10% no mês. Ok. Então, no final do mês, eu estou com 110. O que é legal dos juros compostos? É que o próximo mês, se me rentabilizar 10%, não é sobre o 100 que ele vai rentabilizar, vai ser sobre o 110. Depois, sobre o 120. Então, vai indo, vai indo. Ao contrário do juros simples, que seria sempre sobre os 100 reais. Concorda comigo que no começo, você vai ganhar 1, 2, 3 reais, mas pensa isso no longo prazo. No longo prazo, os juros compostos, tanto que quando a gente faz a parte de projeções, no nosso trabalho de planejamento financeiro, no começo, os primeiros 5 anos ali, você fala, meu, nossa, não dá aquela motivada, né? Mas você começa depois vendo o gráfico, daqui 5, 10, 20 anos, na verdade, o que vai fazer você se aposentar ou você realizar aquele projeto de longo prazo, vai ser o juros compostos. Porque ao invés de 10 mil, vai me custar 8. Porque eu juntei dinheiro, eu vim investir, rentabilizei, então eu preciso ter minha tédio de produtos bons. Também não adianta nada a gente fazer tudo isso, Fernando. Faz uma estratégia legal, bacana e o cara vem e põe numa poupança da vida. Então, poxa, aí, porque investimento é isso, é você, o mais importante do investimento, e a literatura fala muito sobre isso, você ter consistência e investir todo mês. Isso é o mais importante, mais importante que a rentabilidade em si. E mais importante do que a quantidade que você está investindo também, né? Mais importante do que a quantidade. Porque uma vez que você torna aquilo hábito, aí conforme você tem mais renda também, você vai, automaticamente, você vai investir mais. Sim, que aí você entra naquele famoso, né, que o Napoleon Hill fala, pague-se primeiro. No livro dele, o mais rico da bárbara, ele fala, pague-se primeiro. Mas pra você fazer isso, você tem que estar bem organizado. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho, eu não tenho, nunca sobra nada no final do mês. Mas, claro, não vai sobrar mesmo. Porque onde as pessoas erram, Fernando? Elas pensam o seguinte, ah, eu ganho tanto, eu vou gastar tanto, e o que sobrar é o visto. Tá errado. Porque na sua mente, e a neurociência explica isso, a neurociência financeira explica isso, você tá priorizando o quê? Você tá priorizando seus gastos. Mas o que é mais importante dos seus gastos? Não é sua dependência financeira, não é sua reserva financeira, não é sua tranquilidade financeira, que eu falo muito dos clientes sobre a tranquilidade financeira, que ela vem antes da independência. Tranquilidade financeira vem aquele momento que você conhece seus números, você sabe por onde tá indo o seu dinheiro, você sabe o que você precisa fazer pra você se aposentar, pra você trocar de carro. Poxa, o estudante dá uma tranquilidade, beleza, eu já sei o que eu tenho que fazer e onde eu tenho que investir, porque eu tenho um consultor me ajudando com isso. Então, é muito importante ter essa... Então, qual que é o certo? Você ganhou tanto, vou investir tanto, e aí eu preciso conhecer meus números, pra minha dependência financeira, pro meu projeto de vida, minha reserva financeira, aí sim, eu vou viver com o que sobrar, vou gastar o que não é que sobrar dos meus investimentos. Porque isso que é importante. E claro, não é fácil você... Falar é fácil, mas você fazer isso na prática não é fácil. Agora, você estando bem organizado, conhecendo seus números, tendo um acompanhamento de um profissional... Eu faço muita analogia, Fernando, ao nosso trabalho com o personal trainer. Eu sei correr, você sabe correr, certo? Mas, pô, será que a gente tá correndo com o tênis certo? Será que a gente tá correndo na velocidade certa? E muitas vezes, Fernando, tá chovendo, eu não vou sair pra correr. Mas se vê um personal trainer e bate lá na minha porta e fala, ó, vem, vem correr. Eu vou ter que correr. Então, o nosso trabalho de planejador é assim também. Sempre chamar a atenção do cliente. Mostrar pra ele os seus números. Mostrar pra ele o que que ele... Ver como tá evoluindo, ou como não tá, né? Como não está, sim. O que pode melhorar, o que tem pra fazer, né? Lá na Serafim, a gente usa uma plataforma que a gente mesmo desenvolveu, super tecnológica. E sabe aquela pergunta, tipo, de 0 a 10, que nota você dá pra sua vida financeira? A gente tem a bússola Serafim, que a gente chama. É um score geral que ele pega a média ponderada das quatro principais áreas da nossa vida financeira. orçamento, os seus investimentos, seus projetos de vida, e seus... e seus... seu projeto de vida, orçamento, seus investimentos, e também como é que tá o seu futuro. Então, tanto a parte da reserva financeira, como para a sua experiência de vida. Dessas quatro áreas, a gente tira a média ponderada e você tem o score de 0 a 100. E é interessante, a gente começa com o cliente, começa com 20, por exemplo, no mês seguinte, já vai... Claro, qualquer coisa que a gente fizer já muda esse score, já vai pra 30, e ele vai se motivando. Então, a gente criou um sistema de gamificação, pra você saber se você tá na rota certa ou não. Aquilo que eu estou fazendo, realmente está me fazendo gerar prosperidade financeira na minha vida ou não. Então, é isso que a gente trabalha muito com o cliente, e tem essa bússola que os clientes gostam bastante quando vê, né? É tipo um velocímetro que você vê ali indo pro verde... E como é que você tá indo ou não. E você começa a ver realmente se você tá prosperando na sua vida financeira ou não. É um número, né? Um número absoluto que te mostra isso. Não é, ah, eu acho tal coisa. Sim, claro. Ah, eu acho que a minha vida é de 0 a 10, eu acho que tá 8. Não. Tem uma plataforma que te fala isso. Então, isso que é bem bacana. que a gente trabalha muito com os clientes. Rogério, pra gente fechar, que a Nelly, ela mandou uma pergunta muito importante aqui, né? Nessa questão dos investimentos, que é o seguinte, e o consórcio? O consórcio, ele é um bom negócio? Ele é um investimento? Ixi, não. O consórcio não é nada disso. Lá na Seraphim, a gente não tem preconceito com nenhum tipo de investimento em si. Só pra você ter ideia, uma vez, não aconteceu comigo, foi contra o Planejador, a pessoa fala muito mal de título de capitalização, que é um produto tecnicamente horrível. Pior que poupança, porque poupança não tem imposto. Mas teve uma pessoa, uma cliente, que ela tinha feito esse título de capitalização, e no terceiro mês, ela foi contemplada, recebeu 100 mil reais. E no fim, foi que salvou a loja dela e 100 mil reais. Então, você fala o seguinte, tudo bem, foi sorte, podia ser uma mega cena da vida? Podia, mas aconteceu dela aplicar lá e deu nisso. Então, a gente não tem preconceito com nenhum tipo de produto financeiro em si. Claro, como eu sempre falo, vai depender da sua estratégia. O consórcio vai depender das características desse consórcio. Se ele tem uma taxa, é uma coisa que poucas pessoas percebem, ah, mas o consórcio, você não paga a taxa de juros. Não, é verdade, você não paga, só que às vezes, a taxa de reajuste, ela é maior do que a taxa de reajuste de um financiamento, por exemplo. E aí, a gente já fez algumas simulações lá no Seraphim, que lá no Seraphim, ela é formada por mais de 40 planejadores na casa. E a gente troca muita ideia entre a gente. Nós já fizemos uma vez uma simulação que matematicamente provou que o financiamento era mais vantajoso que o consórcio. Por quê? Porque ele consórcio, e pegamos casos reais, né, casos reais de um consórcio, casos reais de um financiamento, provou que a taxa de reajuste daquele consórcio, ele acabava deixando, onerando mais a longo prazo o cliente do que se ele fizesse um financiamento. Então, depende muito do consórcio que a pessoa adquirir. Tem que entender o seguinte, o consórcio, num primeiro momento, eu estou, ele é uma saída de caixa. Então, é um boleto que eu estou pagando todo mês. Estou pagando, estou pagando. Portanto, se você tiver um dinheiro ali a mais para poder dar um lance, e ser logo sorteado e contemplado, pode ser um investimento interessante. Agora, se você pensa no consórcio, tem clientes que falam assim para mim, não, eu preciso ter um boleto para pagar. Eu tenho que ter um boleto para pagar, senão, não vai dar certo. Essas pessoas que precisam disso, manda mensagem para mim, eu vou ficar muito feliz em mandar vários boletos para vocês, tá bom? Tem crítica assim, eu para investir preciso de um boleto, aí a gente faz todo um trabalho com o cliente, para mostrar para ele a importância de estar investindo, mas o que acontece é o seguinte, o consórcio é uma saída de caixa no primeiro momento, tem que ver se no seu orçamento quanto ele vai impactar e se você vai poder ser sorteado, contemplado logo, senão, muitas das vezes não vale a pena. Financiamento, cuidado com a taxa de juros, então depende de cada caso, mas no primeiro momento você tem que pensar que o consórcio é uma saída de caixa, vai me dar direito a um bem, mas tomar cuidado, se bem não ficar muito mais caro lá na frente até por conta da taxa de reajuste que eles têm. Muito bom, Rogério, eu queria te agradecer demais você ter vindo até aqui e você trouxe aqui informações valiosíssimas para o pessoal e o mais importante disso é pegar essas informações e começar a aplicar, né? Verdade, verdade, Fernando, que eu sempre falo o seguinte, você sabe qual é o melhor momento para a gente começar a se organizar financeiramente? Não é hoje, hoje já está atrasado, foi ontem, então, eu sempre falo para as pessoas, se organizem, né? Se não está sabendo por onde começar, peça ajuda de um planejador, hoje é uma profissão que está crescendo muito no país, peça ajuda de um planejador, tem muitas, tem empresas crescendo, a Seraphim hoje é a maior do país nisso, mas não deixe de fazer esse planejamento para lá na frente, a sua remada, eu sempre falo para os clientes, a remada vão ser mais forte, e aí você fala, poxa, e eu já ouvi muitos clientes falarem assim para mim, Rogério, eu queria ter te conhecido há 20 anos atrás, porque a minha remada teria sido muito mais leve, mas aí a gente tem que começar a trabalhar com esse cliente a partir daquele momento, não tem outra saída, então comece, não pense que, ah, eu já sei de tudo, para mim está, estou sob controle de minhas finanças, pare e pensa, eu tenho reserva financeira, se me acontecer algum imprevisto, que na nossa vida, na nossa vida, os imprevistos vão acontecer, porque se não acontecer, nossa vida é muito chata, então vão acontecer imprevistos, eu estou preparado para eles, estou preparado para os tempos bons também, se amanhã falece um familiar lá que te deixou 500 mil, você vai fazer o que com esse dinheiro, por isso que na mega cena, o pessoal ganha em dois anos, está perdendo tudo, falta o que? Educação financeira, falta o que? Um planejamento financeiro, então, sempre falo para os clientes, planeje-se, importante, falo muito para as pessoas, planeje-se o quanto antes, porque se a sua remada estiver pesada hoje, daqui 5, 10 anos, vai estar muito mais pesada ainda. Muito bom, Rogério, obrigado, viu? Obrigado, Fernando, eu que agradeço. E se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e comenta aí, se é o que? Você está com dívidas, você está no 0x0, você está investindo, você está investindo por corretora, por banco, deixa aqui nos seus comentários para a gente se conhecer um pouquinho mais. Vejo você no próximo episódio, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri